Agora vamos ver alguns detalhes sobre a geometria das proteínas e algumas bases de dados que podem ser úteis para esta parte da estrutura. Então vamos ver o PSAM, uma base de dados de famílias de proteínas, o Uniprot, estas duas ainda são bastante baseadas em sequências, mas já têm alguns elementos relacionados com estruturas, como domínios, por exemplo. E depois este o SCOP e o CAF, que são bases de dados, no fundo são sistemas de classificação estrutural de proteínas que organizam as estruturas de uma forma, para nós, que seja mais inteligível. Então vamos começar pelos elementos básicos de geometria da estrutura das proteínas. O mais elementar de todos é simplesmente o comprimento das ligações, esse pode ser calculado pela distância euclidiana entre dois átomos, que é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas, x e fonte, ou se quiserem, a raiz quadrada da transposta do vetor que une os dois átomos, multiplicado por esse vetor que une os dois átomos. Portanto, se vocês fizerem este produto matricial entre o vetor e o seu transposto, obtêm o quadrado da distância, e se vocês fizerem este quadrado da distância, obtêm a distância. Portanto, basicamente, o comprimento de ligação é a distância euclidiana entre os dois átomos que estão ligados. Depois, outro elemento é o ângulo entre duas ligações. Nós podemos calcular o ângulo entre dois vetores, pelo produto interno dos dois vetores, e depois dividido pelo módulo dos dois. Se nós fizermos isso, obtemos o percento do ângulo, e, assim, fazendo o arco que temos, nós obtemos o valor do ângulo. Portanto, o que temos aqui é, basicamente, dois vetores. Nós podemos calcular por aquela forma. Aquilo é o que vocês fizeram, provavelmente, a higiene trianalítica já há bastante tempo. Mas, com isto, nós podemos definir o ângulo entre duas ligações químicas. Por exemplo, no caso da água, o ângulo de equilíbrio é este 104,45. A utilidade disto, medir ângulos de ligação e comprimentos de ligação, é uma forma de nós avaliarmos a qualidade da estrutura como foi determinada pelo raio X. Portanto, nós sabemos que há certas ligações que têm ângulos bastante bem definidos, os comprimentos das ligações também são bem, e, se houver ali alguma distorção, nós sabemos que podemos identificar alguns problemas com a estrutura. Estes dois elementos, para descrever a estrutura, os ângulos de ligações e o comprimento de ligação, são genéricos para todas as moléculas. Nas proteínas, há aqui um particularmente importante, que são os ângulos de édros, especialmente quando calculados ao longo da cadeia principal. Portanto, basicamente, um ângulo de édro é um ângulo entre dois planos, e que pode ser definido como o ângulo feito por dois vetores, cada um perpendicular a um dos planos. Portanto, se nós tivermos um vetor perpendicular a um plano e outro vetor perpendicular a outro, se calcularmos o ângulo entre estes dois vetores, esse será o ângulo de édro entre os dois planos. Nós podemos calcular o ângulo de édro, podemos calcular os dados de dois vetores, aqui o v, nós podemos calcular este produto externo entre o v e depois obter, neste caso, nós temos dois vetores finos e o plano, dois vetores no plano, fazendo o produto externo e dividindo-se pelo módulo desse vetor, nós podemos obter um vetor que é perpendicular ao plano e que tem norma 1, portanto, tem comprimento 1. Isto seria a conta que nós precisávamos de fazer, se nós tivermos os pontos A, B e C no plano, nós podemos usar dois vetores, um da A para C e outro da B para C, e estes dois vetores estão também no plano, porque os três pontos estão no plano, e depois podemos calcular um vetor perpendicular, fazendo o produto externo entre estes dois vetores. Portanto, isto é simplesmente álgebra, mas isto é a maneira como nós podemos calcular um vetor perpendicular a um plano, se nós soubermos três átomos que estão nesse plano. Portanto, tendo três átomos nesse plano, conseguimos calcular dois vetores que pertencem ao plano, e o produto externo destes dois vetores dá-nos um vetor perpendicular ao plano. É útil normalizar esse vetor, ou de comprimento 1, porque se nós tivermos dois vetores de comprimento 1, o produto interno dos dois dá-nos logo o percento do ângulo entre os dois, porque precisamos estar a dividir pelos comprimentos dos vetores. Portanto, esta é a ideia. Tendo três átomos, nós conseguimos definir um plano, com esses vetores conseguimos ter um vetor perpendicular ao plano, e com isso agora podemos medir o ângulo entre este plano e um outro plano formado por outros três átomos. Agora, para que é que isto serve? Nós temos aqui alguns ângulos de S que são bastante importantes ao longo da cadeia da proteína, porque se nós usarmos quatro átomos aqui, em que três estão de um lado de uma certa ligação e outros três no outro, portanto, considerem, neste caso, esta ligação aqui, que é entre o carbono alfa e o azote deste resíduo. Nós consideramos estes três átomos aqui, que são o carbono do grupo carboxílico do resíduo anterior, o azote deste resíduo I e o seu carbono alfa, estes três átomos formam um plano. Os outros três átomos podem ser o azote, o carbono alfa e o carbono do grupo carboxílico do resíduo I também. Estes formam outro plano. O ângulo de hédro entre estes dois planos dá-nos uma ideia da rotação à volta desta ligação entre o carbono alfa e o azote. Portanto, como esta ligação há liberdade de rotação à volta desta ligação, nós medimos este ângulo de hédro, nós temos uma ideia de como é que está orientada aquela ligação. E como isto faz parte da cadeia principal, portanto, este é o grupo carboxílico do resíduo anterior, o azote e o carbono alfa deste resíduo, isto faz parte da cadeia principal da proteína, rotações à volta deste ângulo vão ter influência em toda a estrutura da proteína. Se vocês rodarem uma destas, muda toda a causa que está a seguir. Este é o ângulo de hédro Φ, portanto, é o ângulo que é medido entre o átomo do grupo carboxílico do resíduo anterior, o azote e o carbono alfa do resíduo I. Estes três átomos definem um plano. E depois, o carbono alfa e o carbono do grupo carboxílico do resíduo I definem outro plano. O ângulo entre estes dois planos dá-nos uma ideia da rotação à volta da ligação que liga o azote ao carbono alfa do resíduo. Portanto, a torção à volta da ligação entre o azote e o carbono alfa é este ângulo de hédro Φ e é importante para caracterizar depois como é que a cadeia continua, a cadeia principal da proteína. Portanto, o que é que podemos fazer aqui? Aqui, nós podemos considerar estes três átomos, o átomo de carbono do grupo carboxílico do resíduo anterior, o azote e o carbono alfa deste resíduo, e calcular um vetor normal ao plano definido por estes três. Portanto, podemos imaginar que há aqui estes três definem um plano, calculamos um vetor que depende claro a este plano. Para isso, fazemos o produto externo daqueles dois vetores, que são entre aqueles átomos, o carbono do grupo carboxílico do resíduo anterior com o azote e o carbono alfa com o azote, e depois dividimos isso para normalizar o comprimento, para o comprimento ser 1, dividimos pelo tamanho deste vetor. Portanto, obtemos assim um vetor perpendicular ao plano que tem um comprimento. Neste caso é um anstrome, que usamos as coordenadas em anstrome. Fazemos a mesma coisa para os três átomos seguintes. Portanto, agora, usando o azote, o carbono alfa e o carbono do grupo carboxílico do resíduo I. Usamos também estes dois vetores como sendo vetores que fazem parte do plano, fazemos o perpendicular, calculamos o vetor perpendicular, normalizamos. Então agora temos dois vetores de comprimento 1, cada um perpendicular a um destes planos. Se nós calcularmos o ceno do ângulo entre os dois, que é simplesmente o produto interno dos dois, conseguimos ter o ângulo. Portanto, esta será a forma de calcular o ângulo de ângulo Φ, usando estes quatro átomos. Os três primeiros definem um plano, os três a seguir definem outro, e o ângulo entre estes dois planos dá-nos uma medida da rotação à volta daquela ligação que está ali no meio. Portanto, a ideia será sempre. Nós temos quatro átomos ligados em sequência, e para medir a rotação à volta da ligação que está no meio, nós medimos o ângulo de hédrio entre os planos formados pelos primeiros três e pelos últimos três. O ângulo Φ será aquele que nos mede a rotação à volta da ligação entre o azoto e o carbono-alfa de um aminoácido. Depois temos o Φ, que nos vai medir a rotação à volta da ligação entre o carbono-alfa e o carbono do grupo carboxílico de um aminoácido. Portanto, aí os quatro átomos que vamos considerar serão o azoto do resíduo Ι, o carbono-alfa do resíduo Ι, o carbono do grupo carboxílico do resíduo Ι e depois o azoto do resíduo Ι mais um. E aquela ligação que está no meio, que é entre o carbono-alfa e o carbono do grupo carboxílico do resíduo Ι, é aquela cuja torção nós estamos a medir. Portanto, os primeiros três átomos, o azoto, o carbono-alfa e o carbono do grupo carboxílico do resíduo Ι, vão definir um plano. Os três últimos átomos, que são o carbono-alfa, o carbono do grupo carboxílico do resíduo Ι e o azoto do próximo, do Ι mais um, vão definir o segundo plano e este será o ângulo de Edo Ι. Portanto, se vocês pensarem no carbono-alfa, o ângulo de Edo Ι mede a ligação que está antes com o azoto, a rotação à volta desta ligação, o ângulo de Edo Ι mede a rotação à volta da ligação que vem depois. Portanto, entre o carbono-alfa e o grupo carboxílico desse fio. Depois, temos esta, a seguir a esta, temos a ligação, o ângulo de Edo Ι, que é a rotação à volta da ligação peptídica entre o carbono do grupo carboxílico do resíduo Ι e o azoto do resíduo Ι mais um. Portanto, para esta, nós consideramos o carbono-alfa do resíduo Ι, o seu carbono do grupo carboxílico, depois o azoto do resíduo Ι mais um e o carbono-alfa do resíduo Ι mais um. Com estes quatro, nós definimos os dois planos e temos a medida da rotação à volta desta ligação. No entanto, como esta ligação tem um caráter parcialmente de ligação dupla, não tem liberdade de rotação. A testa é bastante rígida e o seu ângulo é de 180 graus. A menos que esteja sob grande tensão, vai ter um ângulo de 180 graus. Portanto, este não vale a pena medir, o Ω é fixo. Aquilo que dá flexibilidade à estrutura da proteína, no fundo, a um nível macroscópico da estrutura global, são os ângulos Ι e Ι. São as rotações à volta do carbono-alfa de cada resíduo, com a ligação no azoto e a ligação com o grupo carboxílico. Porque a ligação peptídica é demasiado rígida para ter flexibilidade. Portanto, se imaginarmos o que é que faz a enrolar a proteína, aquilo que determina o enrolamento da cadeia principal da proteína, são as combinações de ângulos Ι e Ι ao longo da cadeia principal. Depois temos outros ângulos de edus nas cadeias laterais, porque as cadeias laterais também têm ligações onde pode haver rotações. Só que como as cadeias laterais são pequenas, só afeta a estrutura localmente. Então, um gráfico importante que podemos fazer para a estrutura de proteína é este gráfico de Ramachandran, que é um gráfico em que cruzamos os valores Ι e Ι para todos os resíduos. Nós vamos representar cada resíduo de aminoácido como um ponto e as coordenadas estão aqui, no eixo do X, temos o ângulo Φ, o ângulo diado Φ, portanto, será a rotação à volta da ligação entre o azote e o carbono-α, e o Φ aqui nas abscisses, portanto, no eixo dos índolos, que é a ligação que vem a seguir entre o carbono-α e o grupo carboxílico. A medida da rotação à volta dessa ligação dá-nos a coordenada naquele eixo. E isto é importante porque diferentes resíduos de aminoácido vão ter diferentes volumes na cadeia lateral, e diferentes formas na cadeia lateral, e vai haver combinações Ι e Ι que provocam colisões entre átomos e que serão difíceis de manter estáveis, enquanto que há outras que é mais fácil para os resíduos. E isso vai ser ligeiramente diferente de resíduos para resíduos, mas há de haver combinações que serão pouco prováveis. E o que estas linhas representam nos gráficos de Ramachandran são as regiões mais prováveis para encontrar combinações daqueles ângulos diários. Por exemplo, aqui, estas linhas um pouco mais claras são as mais prováveis, depois um pouco menos prováveis temos aqui as regiões traçadas a roxo, mais curto, e fora disto, são mesmo pouco plausíveis. É muito raro encontrar aminoácidos nessas combinações de ângulos diários. Então, significamente nestes plots são assinalados os resíduos que são anormais neste sentido, algo suspeitos por causa da orientação, da combinação de ângulos diários que têm. Isto é ligeiramente diferente dependendo do tipo de resíduos, portanto isto é para o caso geral, para a maior parte dos resíduos, mas depois temos isolacinas e valinas que têm cadeias laterais maiores e têm mais restrição nas combinações que podem ter. Temos os resíduos que estão antes da prolina, a prolina tem aquela ligação e anel que torna bastante rígida, portanto o resíduo que está antes também fica bastante restringido nas combinações dos ângulos que pode ter. Portanto, este é o outro caso especial. A glicina só tem um hidrogênio na cadeia lateral, portanto tem muito mais flexibilidade para rodar, por isso é o outro caso especial. Enfim, há vários resíduos que aparecem diferentes, mas o que está representado aqui é sempre a mesma coisa. Estas regiões são as regiões onde é mais provável encontrar combinações dos ângulos Φ e Φ para cada um dos resíduos e os pontinhos, as bolinhas ali, são as coordenadas no gráfico de cada resíduo determinadas pelo ângulo de Hedro Φ e Φ para esse resíduo. Por isso, se vocês fizerem o plot de Ramachandran da proteína, conseguem ver logo que regiões é que podem estar um bocado suspeitas na estrutura e como é que, em geral, aquela estrutura se conforma ao que seria de esperar daqueles aminoácidos. As cadeias laterais, normalmente estas letras de SI, 1, 2, etc. têm também os seus ângulos de Hedros, mas tipicamente nós não nos preocupamos muito com eles porque só afetam mesmo a cadeia lateral, não afetam o resto da estrutura da proteína. Além disso, os ângulos de Hedros que existem nas cadeias laterais vão depender do tipo de aminoácidos naquele resíduo. Se ver, para a glicina já não tem mais nada, só ser hidrogênio, portanto já não vai ter ângulos de Hedros além do Φ e do Φ. Então vamos ver, agora, mudando de assunto, a base de dados Uniprot, onde vocês têm... No fundo, a ideia aqui é ter uma base de dados Uniprot, que também interliga com outras, para tudo o que tem a ver com proteínas. É uma colaboração também entre várias entidades, na Europa, Suíça e assim. E tem, aqui na entrada, vocês têm uma ligação a estas bases de dados da Suíça e do Tramble, que são bases de dados de sequências de proteínas. Têm alguma dúvida? Estas bases de dados são bases de dados de sequências de proteínas. O SwissProt são sequências que foram anotadas manualmente e avaliadas por investigadores. Portanto, têm cerca de 500 e tal mil sequências lá, pelo menos tinham quando eu fiz este screenshot. O Tramble é uma base de dados de tradução automática de sequências de ADN para proteína. Esta é automática, portanto tem 80 milhões de sequências lá ou mais, entretanto, mas não foram ainda revistas por ninguém. Foi simplesmente usando a sequenciação da ADN, vendo o que é que é plausível que seja a proteína e fazendo a tradução. Depois, tem aqui, o Uniref, tem grupos de proteínas por semelhança e por identidade. Portanto, vocês podem querer, se quiserem uma amostra de sequências de um certo tipo de proteína, mas sem redundantes, podem escolher grupos a níveis diferentes de identidade. O Unipark tem identificadores únicos para cada sequência de proteína, independentemente da origem. Isto acontece porque vocês podem ter uma proteína, a sequência de uma proteína, por exemplo, de uma histona de couve e depois tem uma histona dos brócolos ou uma coisa assim, mas a sequência pode ser a mesma. Há proteínas, principalmente, por exemplo, em histonas, são muito conservadas, porque são aquelas à volta das quais fica o DNA e essas tendem a não poder ter muitos no sangue. Então, vocês podem ter proteínas diferentes de organismos diferentes, diferentes no sentido em que vêm de organismos diferentes, mas quimicamente são a mesma proteína porque têm a mesma sequência. E aqui o Unipark tem os identificadores por sequência e não por origem e, assim, todas as proteínas que têm exatamente a mesma sequência vão ter o mesmo identificador no Unipark. Depois tem a organização de conjuntos de proteínas expressos por organismo, portanto, o proteoma do organismo, e, enfim, outras coisas como ligações para a literatura, taxonomia, doenças associadas às proteínas, etc. Portanto, a ideia é que isto é mesmo uma base de dados integrada de, idealmente, tudo o que seja acerca das proteínas. Uma das coisas que também está ligada aqui é este PFAM, as famílias de proteínas, baseada naquela base de dados de sequências da Unipark, e usando os tais modelos ocultos de Markov que falámos na semana passada, para criar grupos de sequências. Portanto, usa este algoritmo de alinhamento múltiplo, o Hammer, que gera os alinhamentos por modelos ocultos de Markov. Tem também duas famílias de sequências. A A é examinada manualmente, portanto, pelos investigadores que gerem esta base de dados. A B é bastante maior, é gerada automaticamente. Portanto, este é um problema que ocorre quando nós temos grande quantidade de dados, quer a nível de genoma, quer de sequências de proteínas, é que a capacidade humana de ir olhar para aquilo que o computador está a fazer e ajustar as coisas e garantir que está tudo certo, não é suficiente para processar os dados todos. Portanto, tipicamente, nós temos uma base de dados mais fiável, mas pequena, que já foi devidamente avaliada por pessoas, e uma maior, que é simplesmente o que os algoritmos vão fazendo, conforme vem informação da sequência, vão atirando para lá. Portanto, o PFAM-B é gerado automaticamente, é bastante maior do que o A, mas um pouco menos fiável. E a ideia aqui é que eles treinam modelos ocultos de Markov em alinhamentos múltiplas sequências de famílias, e depois esses modelos ocultos de Markov servem para decidir se uma sequência nova faz parte daquela família ou não. Portanto, como se recordam da semana passada, se nós temos aquele modelo probabilístico de como os estados ocultos vão mudando e a emissão daquilo que podemos ver, que neste caso são as sequências, nós podemos calcular a probabilidade de uma sequência que nós temos ter sido emitida por aquele modelo. Se essa probabilidade for muito baixa, nós podemos rejeitar a hipótese de que esta sequência pertence a esta família. Mas se for relativamente alta, nós podemos dizer que esta deve ser a família à qual esta sequência pertence. E assim, pode-se ir agrupando sequências novas naquela família, sem ser necessário fazer mesmo o alinhamento. Portanto, elas podem ser suficientemente diferentes para não se conseguir alinhar bem, mas ainda assim, como o modelo oculto de Markov captura aquelas regularidades da sequência, consegue dizer que ela é suficientemente parecida para pertence à mesma família. Portanto, este, o Hammer, o que faz é, gera um modelo oculto de Markov para famílias de sequências, depois permite fazer pesquisa pelos modelos ocultos de Markov. Ou sequência contra sequência, como o Blast, mas usando o modelo oculto de Markov para cada uma das sequências. Portanto, não precisa de alinhar as sequências, está a comparar estes modelos. Uma sequência contra um conjunto de sequências, isto é semelhante ao que vocês podem fazer com o Blast, em que vai alterando o modelo conforme faz a pesquisa. Ou então pode fazer pequenos sequências contra os perfis que já existem no PSAM, ou até criarem um modelo oculto de Markov a partir de um alinhamento de múltipla sequência que tenham, e depois pesquisar esse modelo oculto de Markov contra os vários perfis que estão lá, para ver se ele corresponde a algum dos outros. Uma vantagem dos modelos ocultos de Markov é que, como nós temos este modelo probabilístico, nós podemos calcular a incerteza no alinhamento, que não é bem o mesmo que se corte. O que nós tínhamos no caso da pesquisa de base de dados por alinhamentos é uma ideia do que é que seria a probabilidade de obter aquela pontuação se o alinhamento fosse por acaso, se as sequências não fossem relacionadas e desse aquilo por acaso. Mas não temos uma noção da incerteza do alinhamento em si. Nós estamos a assumir que aquele é o alinhamento certo, aquele é o score e estamos a calcular a probabilidade de obter o score. Mas, conforme nós vamos tendo sequências mais divergentes, o próprio alinhamento pode ser incerto. Nós podemos ter um... o alinhamento podia ser outro, o score na verdade podia ser outro e não aquele que nós estamos a ter. Simplesmente maximizar o score pode não nos dar o alinhamento correto. No caso dos modelos ocultos de Markov, nós podemos ter uma ideia de incerteza do alinhamento em si. Podemos fazer o alinhamento com o modelo oculto de Markov e ter uma noção de incerteza. E, além disso, a pontuação que nós podemos obter comparando estes modelos é algo mais relacionado com a homologia e menos dependente do alinhamento em si. Portanto, segundo, pelo menos segundo os autores, isto dá-nos uma métrica mais fiável para a comparação de grupos de proteínas. Se vocês tiverem sequências que são muito parecidas, então o alinhamento é bastante fiável e não é preciso estar com essas coisas. Mas, conforme começamos a entrar por famílias mais divergentes, torna-se mais difícil medir a homologia com o alinhamento, porque é muito difícil fazer alinhamento quando as sequências estão muito divergentes. Agora, o Hammer não é muito bom para... A ideia não é para vocês pesquisarem uma sequência na base de dados de sequências, mas é principalmente melhor para vocês construírem um perfil daquele modelo oculto de Markov treinado numa família de sequências partidas que vocês tenham, portanto, fazendo o alinhamento de múltiplas sequências, e aí torna-se bastante mais fiável, porque aí ele está a capturar a informação daquela família de sequências e não apenas a usar a informação de uma sequência. Agora, o que é que tem de interesse no PFAM? É que o PFAM vai organizar os domínios diferentes, não só as sequências, mas também identificar domínios diferentes dentro das sequências. E os domínios são estruturas nas proteínas, podem ser uma sequência, pode ser um domínio, ou uma sequência pode ser vários domínios, mas são tipicamente estruturas relativamente estáveis e que se mantêm ao longo das gerações, na evolução, porque têm uma certa funcionalidade e não convém estar a modificá-las muito. Agora, esses domínios podem vir, às vezes, na mesma sequência, podem estar em frequências diferentes e, depois, se for preciso interagir, formam oligómeros e podem estar em várias combinações. E o que vocês podem ver no PFAM é essas combinações. Por exemplo, estes domínios em inibidores de protease, e assim, este domínio tipo casal, podem surgir combinado com vários domínios diferentes. Por exemplo, aqui temos 1145 sequências que têm este OATP, depois o casal, depois OATP, outra vez. Depois têm outras sequências que têm o casal com aqueles outros domínios, ou várias vezes este casal, e assim por diante. Então, o PFAM, o que está a ver é, nas sequências todas, olhando para os padrões daqueles domínios, identificando onde é que os vários domínios ocorrem, e representando aqui com que outros domínios, é que estes, nós estamos a ver, costumam ocorrer. Portanto, se vocês tiverem uma sequência nova, que não sabem de uma proteína cuja função desconhecem, vocês podem procurar os domínios que a vossa sequência tenha, nesta base de dados, e ver em que proteínas é que eles costumam aparecer, e em que combinações é que costumam aparecer em proteínas, muitas delas com função conhecida, e pode-vos dar informação acerca do que é que a vossa faz. Tem também os alinhamentos que definem as famílias, vocês têm acesso a esta informação, os logos das várias famílias, por exemplo, aqui, este domínio do casal, têm aqui estas fisteínas bastante conservadas, e têm depois também informação da árvore que foi usada para fazer o alinhamento, da distribuição daquele domínio em espécies diferentes, e assim por diante. Portanto, basicamente, o que têm aqui é uma base de dados, de sequências de proteínas, mas que está organizada, principalmente, a nível do domínio, são partes das sequências que estão conservadas por causa da sua importância estrutural. E podemos imaginar que, no fundo, o que é a unidade evolucionária mais importante nas proteínas não é tanto a sequência em si, mas estes domínios, que são estas partes estruturalmente estáveis, que podem vir agrupadas na mesma sequência, portanto, a ver tudo parte do mesmo gene, mas também pode acontecer que o gene de fragmento, os domínios vêm independentes e depois juntam-se quando formam o oligómero, ou vêm combinados com outros domínios, e assim. Portanto, pode haver rearranjos ao nível do gene, desde que não se estraga aquela estrutura que é importante, normalmente isso sobrevive e depois há muitas combinações destas. Tem também interações entre domínios, quais é que costumam estar em oligómeros, e aqui, interfaces entre domínios. Portanto, tem a ligação para este IPFAM, que está relacionado também com o PDB, quando temos a informação da estrutura, e que pode-vos dizer com que outros domínios é que aquele costuma estar emparelhado, mesmo que sejam em sequências diferentes, em estruturas conhecidas. Notem que a quantidade de estruturas que nós conhecemos é talvez duas ordens de grandeza, ou mais três ordens de grandeza, inferior às sequências que nós conhecemos. Portanto, sempre que vocês passam para informação estrutural mesmo, aí temos muito menos informação do quanto estamos a lidar com sequências. Mas têm a interligação entre estas bases de dados, e podemos ver interações dos domínios nestas proteínas. Depois, temos também aqui estruturas da mesma família, portanto, ligação, temos o código PDB, podemos abrir logo o visualizador para ver a estrutura. Portanto, são ligações para o Protein Data Bank de estruturas de proteínas que tenham este domínio que foi identificado pela sequência. Portanto, notem que o PFAM, apesar de estar a olhar para os domínios, não está limitado às estruturas, porque identifica as sequências correspondentes àqueles domínios. Depois, têm ligações para as estruturas que contêm aqueles domínios. No fundo, o PFAM é uma base de dados fundamentalmente de sequências, mas que têm ligações para o Protein Data Bank, para dados estruturais quando está disponível, e é baseada na criação daqueles perfis, por modelos ou produtos de Markov, de zonas que são conservadas, os tais domínios, e essas são conservadas principalmente por causa da necessidade de manter aquelas estruturas. Portanto, os domínios referem a elementos estruturais das proteínas que são estáveis e que podem vir combinados na sequência de maneiras diferentes. Portanto, o PFAM permite-nos ver essas combinações que ocorrem em várias frequências de proteínas. Agora, olhando só para a parte estrutural, este SCOP e o caso são sistemas de classificação de estrutura de proteínas. Aqui não podemos ter só as sequências, precisamos mesmo da estrutura. e a ideia é aqui, usando o SCOP como exemplo, temos uma hierarquia de organização das estruturas, em que a família terá o conjunto mais semelhante, têm 30% de identidade na sequência, e a estrutura e a função são muito semelhantes. Portanto, uma família de proteínas aqui no SCOP terá um conjunto muito semelhante de proteínas. Depois temos a superfamília, que são aquelas proteínas que têm um arranjo tridimensional dos elementos de estrutura secundária idêntico, e têm também funções semelhantes. Portanto, podem ter menos de 30% de identidade, portanto, incluem-se várias famílias dentro da superfamília, mas têm todas aproximadamente a mesma forma e função. Portanto, todos os elementos da superfamília. Depois temos o fold, o fold será o conjunto de elementos de estrutura secundária, na mesma sequência, ao longo das cadeias, e com a mesma tipologia, portanto, o mesmo arranjo tridimensional, e aqui devemos ter folds do tipo globina, do tipo citofrão C, e assim por diante. Portanto, têm depois estes nomes conforme a alguma proteína representativa, mas são definidos pela forma como as estruturas secundárias se arranjam no espaço. Depois, têm a classe, que terá o grupo maior, que terá proteínas que só têm hélice de alfa como estrutura secundária, proteínas que só têm folhas beta como estrutura secundária, proteínas que têm as duas coisas, alfa e beta, multidomínio, membrana, proteínas pequenas, portanto, há assim umas classes, que são grupos bastante mais abrangentes. Portanto, depois temos uma hierarquia, aqui, nas proteínas que só têm hélice de alfa, temos, por exemplo, as do tipo globina, as long, alfa, epin, etc. Depois, vamos por baixo para as superfamílias, e as superfamílias, normalmente, são determinadas, não só, há aqui, alguma intervenção humana em geral, mas são determinadas por modelos ocultos de Marcos também, que vão criar, vão juntar as várias sequências de domínios estruturais, de estruturas conhecidas. Notem que, neste caso, no SCOP, é só mesmo para estruturas já conhecidas, não estamos a lidar com sequências cujas estruturas não sejam conhecidas, mas vão usar aqueles modelos ocultos de Marcos para representar, para extrair o perfil de uma superfamília, e depois identificar quais são as proteínas que vão pertencer à superfamília. O CAS é um sistema semelhante ao SCOP, portanto, a ideia também é organizar as estruturas de proteínas. Temos o nome, vem aqui, de classe Arquitecture, Topology e Homólogo Superfamília, e os primeiros quatro níveis do CAS. A classe é semelhante ao que tínhamos no SCOP, temos Alpha, Beta e Alpha mais Beta, estas são as três classes que têm. Depois, a arquitetura é a orientação espacial relativa nos elementos de estrutura secundária, mas, independentemente de como é que estão ligados na cadeia, desde que, espacialmente, estejam dispostos, aproximadamente da mesma forma, eles não pertencem à mesma arquitetura. Isto, normalmente, é classificado manualmente. Portanto, a ideia será, por exemplo, que temos aqui a classe, que são principalmente hélices Alpha, temos aqui este Up and Down Bundle, em que nós temos hélices que vão para baixo, para cima, para baixo, para cima. Para classificar isto nesta arquitetura, é só preciso considerar que temos esta disposição espacial, este facho de hélices Alpha com orientações alternadas. Não interessa como é que a cadeia as liga aqui entre elas. Portanto, este será o nível aqui da arquitetura. Na topologia, aí, tem de ter, não só a mesma arquitetura, mas todos os que pertencem à mesma topologia, a ligação, ao longo da cadeia, dos elementos de estrutura secundária, tem de ser a mesma. Por exemplo, se pararem aqui, esta topologia da emeritrina pertence a esta arquitetura, tem as hélices Alpha e para cima e para baixo, mas tem uma forma específica de ligar as hélices Alpha em sequência. Se houver outro daqueles fachos, mas que está ligado de maneira diferente, já não pertence a esta topologia. Tem alguma dúvida? Depois, temos, por baixo disto, temos esta superfamília de homólogos, que tem também de ter identidade de sequência e identidade de sequência da estrutura secundária. Portanto, a estrutura secundária tem de ser aproximadamente a mesma, ao longo da sequência. Mais do que a topologia? Não, porque tem de ser dentro da mesma topologia, separamos por identidade. Portanto, uma superfamília de homólogos é mais específico. Portanto, este vem do mais geral para o mais específico. Mas usam não só a sequência de identidade, como também este score de alinhamento de estrutura secundária também. Portanto, não é só no alinhamento da sequência, é olhando também para se a estrutura secundária corresponde nas várias proteínas. Portanto, resumindo, nós vimos elementos importantes para descrever a estrutura da proteína e em proteínas, em particular, temos aqueles ângulos de edros das rotações à volta do carbono-alfa, porque estes vão determinar depois todo o enrolamento da proteína, incluindo elementos de estrutura secundária e assim. E com isso vimos o plot de Ramachandra, que é importante para termos logo uma visão geral da estrutura da proteína. Vimos aqui algumas bases de dados, no caso do Uniprot de sequências de proteínas, o PFAM que organiza as famílias de domínios e depois bases de dados específicos de classificação de estruturas. Para que é que isto serve? Normalmente, vocês precisam disto de trabalharem na parte de isolar e sequenciar e determinar estruturas de proteínas. Se vocês têm uma proteína nova, pode ser útil ver onde é que ela encaixa nestes esquemas, porque encontram proteínas partidas que possam dar alguma pista da funcionalidade. E, às vezes, a proteína partida não é algo que vocês encontrem facilmente só pela sequência, fazendo uma pesquisa de lado. Podem ter de ver que domínios é que têm partilhados com outros, no mesmo tipo de organismos, coisas assim desse género, que vos dê uma ideia melhor do que é que a proteína faz. E, para isso, convém usar várias destas bases de dados e tentar integrar este conhecimento. Portanto, aqui já têm as tais secções 3, 2, 3, 3, 3, 2, 4 e o capítulo 7 também sobre o Scott, o Cassio e estas coisas. E aí, vamos lá.